Ô, Rossi. Oi. Tô perguntando um negócio aqui pra você. É... Tava pensando aqui... Já parou pra pensar que, tipo assim... Tá ligado o gás hélio? Que cê suga e, tipo, do nada fica... Ah, só faz assim, desse jeito. Sabe? Mano, imagina a primeira pessoa que inalou o gás hélio. Imagina a felicidade que a pessoa deve ter ficado depois que o efeito saiu. Então, parou pra pensar nisso? Tipo, a pessoa deve ter chegado e falado... Mano, ferrou, tá ligado? Ou melhor... Mano, ferrou, velho. O que que eu vou fazer, velho? Minha voz tá assim, pode fazer pra sempre, velho. Aí ela saiu assim... Acho que ela ficou se sentindo o Alves e os esquilos, né? É... Não parece, não? Parece, parece. Eu acho que ela nem sabia quem que era o Alves e os esquilos, mas... Não, não, não. Com certeza sabia. Uhum, tá assim. É, prevê o futuro, né? Não, beleza. Oi, rapaziada. Pra quem não me conhece, pra ser Jusotif. Hoje estamos em mais um vídeo aqui de JTRP. O negócio é o seguinte, rapaziada. Meu cabelo está uma bomba. Tem que cortar. O negócio é o quê? Hoje eu estou aqui com o Rossi. Porque, rapaziada, não sei se vocês estavam sabendo e tudo mais nas lives. Eu estava treinando, por causa que ia ter uma guerra entre o Cassino e os Rosas. Pra quem chegou no Play Hard aí e tudo mais, pra quem é novo e tudo mais. Estava meio que sabendo disso, por causa das lives que eu estou fazendo. Na Booyah, no caso, né? Só pra deixar bem claro aqui, aquele marchãozinho. Só que o negócio é o quê? Não vai ter mais, porque deu uma bagunça lá, mano. Todas as facções foram perdidas. A gente vai saber o que vai acontecer hoje. Quem que vai ser... A gente vai saber se eu vou estar no Cassino ainda ou não. Provavelmente não. Mano, só vai saber na live, mano. Só vai saber. Então acompanha as lives aí. Só que o negócio é o seguinte. Eu estava treinando no PVP e eu curti. Eu não curtia muito o PVP, por causa que... Nunca, sei lá. Nunca fui de treinar muito. E eu acabei curtindo. Então eu chamei o Rossi hoje aqui comigo. Porque ele também é um viciado em PVP. Então a gente vai estar meio que fazendo uma melhor de... Tipo, quem chegar a 10 pontos primeiro ganha. Coisa do tipo assim. Pode ser, Rossi? Sim, sim, sim. Eu como integrante aí da tropa da Turquia, entendeu? Tá vendo como que ele gosta de PVP? Tu vai... Não, não. Tu vai... Ai. Tapete. Tapetinho. Tapetinho. Platina. Ai. Meu Deus. Mas antes de tudo, rapaziada. Já peço pra você deixar seu like aqui embaixo. Que é muito importante. Fechou? Se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, mano. Que eu tenho certeza que ele vai gostar. Compartilha aí. E não esquece de se inscrever se você curtir, belezinha? Mas eu tava pensando, Chief. Eu acho que eu que vou ser o tapete com essa mochila. Ferrou. É, faz sentido. Meu Deus. É. Só que o negócio é o seguinte, rapaziada. O que ele não sabe é que eu vou estar usando o Wallhack. E ainda por cima eu vou estar usando o God Mod. Eu vou ficar invencível aqui. E eu quero só ver qual que vai ser a reação dele. Quando ele ver que ele vai estar tentando me matar, não vai conseguir. E eu vou, sei lá, inventar mil desculpas. Então, mano. Já deixa seu like aí. Porque o negócio de hoje vai ser louco. Fechou? Ó, vamos fazer o seguinte, Ross. Vai pro lado dessas casas aí mesmo. Eu vou vindo pra cá. Belezinha? E o negócio é o quê? Eu vou padrãozão mesmo, tá ligado? Padrãozão. A gente vai tirar o X1 mesmo. Quem XH10. primeiro ganha. Fechou? Beleza. Nossa, mas vai ser muito demorado de nos achar. Você tem café? Você tem café? Hum. Uhum. Tem? Maravilha, então. Perfeito. Não ia te mandar... É pra tomar, é pra tomar? Pode, pode tomar. Como se fosse energético. Nossa, mas vai ser... Não é muito espaço pra gente se achar, não? Ah, mano. Acho que não, velho. É só ter um pouquinho de noção, né, mano? Tipo, jogatina e tudo mais. Ó, tomei o café. Já tô correndo rapidinho. Tá, deixa eu tomar aqui também. Já tô, já tô incrível. Calma. Cadê? Não sei que ele foi pra lá. Foi pra onde, será? Já foi FF, já? Já, já. FF, já. Já tá valendo. Tá valendo. Caraca, cadê, velho? Esse cara, mano. Esse cara sumiu daqui, mano. Caraca, você se escondeu, mano? Não, tô rotacionando. Nossa senhora, velho. Nunca vi uma rotação de... Você tá fazendo... É, rota... Tá correndo coisa, mano? Tá correndo... É, a rotação da terra, né? Nossa senhora, velho. Mas você tá correndo São Silvestre, mano? Não tá rotacionando? Tá correndo São Silvestre, mano? Chifinho, cadê você, hein? Mano, eu tô... Opa. Tive game pra isso. Que isso? Já toma esse tirinho aí que eu vi o sanguinho, tá? Eu vi esse sanguinho. Ó. Ui, tamo com o HS. Ai. Tamo com o HS que eu vi. Opa. Hum, tá na... Você não tá na moitinha, não, né? Eu não acertei o não, eu não acertei o não. Hã? Acho que eu acertei um cheiro. Acertando no meu peito. Vamos ver, vamos ver. Mano, cadê você, velho? Foi. O que é isso? Nossa, eu tô vesgo, tô vesgo. Nossa, eu matei atrás da árvore. Peito. Não, cara, eu juro que eu acertei, velho. Nossa senhora, velho. Não, não, não. Cara, você tirou um tiquinho da minha vida aqui, mano. Mas não me matou, não. Deixa eu dar um god, dar um god aí de você também. Vou dar um god aqui também. Ai, o... Nossa, o servidor... O servidor renunciou. Então, assim, né? Acho que como acabou aí, no fim eu ganhei, entendeu? Ah, mas eu acertei... Tá 1 a 0. Ah, mas tu desistiu. Não vai ter que fazer. Ah, maravilha, viu? Maravilha. Bom, rapaziada, voltamos. O servidor já iniciou. Vamos que vamos. Tá pronto, hein, Ossi? Com certeza, com certeza. Então, bora, vai. Vou pro meu cantinho aqui, ó. Já tomei meu café. Não quero nem saber. Deixa eu tomar um milho. Ó, tá 1 a 0, hein? Até 10. Na verdade, eu quero fazer o seguinte. Quer ir pra outro lugar? É um lugar mais... Posso te mostrar um lugar bom? Pode, pode, pode. Eu vou ir e tu dá TP em mim, tá? Beleza, Creuza. Creuza? Pronto, dá TP. Fazenda. Eu fico desse lado, tu fica do outro. Beleza, beleza. Pode ser, pode ser. Boa. Pode ser? Aham. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Ó, já tá valendo, hein? Já tá valendo. Valendo, vamos que vamos. O cafézinho tá na veia. Não te botei não, né? Cadê tu? Ui, 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 ui. Ó. Hum, tancou, cara. Caraca, tancou, tancou, tancou. Você também tancou, você também tancou. Não vem, não. Ah, a cabeça é de lá. A cabeça é de lá. Vai, Fih. Vai, Fih. Hum, teleguiada. Você viu, você escutou? Escutou o barulhinho da mira aparecendo? Vai, 2-0. 2-0, hein? 2-0, 2-0. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vai, Fih. FF? FF? Já começa, já toma nas costas aí pra lagar de ser besta, beleza? Beleza, Fih. Já toma nessas costinhas aí pra lagar de ser besta. É, cadê eu, né, parça? É aquele negócio, é aquele negócio. Quando menos você vê, mais você não vê, tá entendendo? Ah, sim, sim, sim. Ditado que eu acabei de inventar. Cadê você, véi? Ah, eu vi a... Tancou HS, tancou... Tancou 2. Tancou 3, 4. Que isso, cara? Não, que... Ah, não, véi. Ah, não, ah, não. Que isso, véi. Acabou o tacar também. Acabou o tacar também. Não vem, não. Opa. Que isso, cara? Nossa senhora. Ah, não, ah, não. 3, 0. 3, 0. Pala essa disso daí, mano. Pala essa, pala essa. Vem aqui, vem aqui, ôtive. Vem aqui. Não é possível, não. Tira essa máscara aí. Tira essa máscara aí. Essa máscara tá tancando. Retira a minha. Não é, master. Dá um tiro na máscara. Ué. Aí, caramba. Eu tô te falando, mano. Ah, não, véi. Vai ser. Você também tancou um monte de tiro, véi. Dá um imitão, dá um imitão. Ah. Fug. Tá petido, tá petido. Olha que filantro, véi. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Esperar um pouquinho, né? Pra o café fazer. A fazenda seria só nesse meio aqui, mas pode ser por tudo? Acho que sim, né, mano? Pode ser, pode ser. Foi, chef. Vai, chef? Bora. Ah. Ah, eu acho que eu dei no rolas, hein? Tomou no olho direito. Tomou no olho direito aqui, ó. Ai. Ah, não, véi. Ai. O olhinho, ó, o olhinho, pode, pode no oftalmo que deve tá com algum problema no olhinho, tá? Vai então, vai então, chef. FF, maravilha. Deu o guard aí? Deu o guard. Deu, dei. Beleza. Chef, esse é a pete, é chief. Ah. Oi, não, não. O que eu tinha tava? Caraca, cara. Ó, não vem não, não vem não. Não me assortou nada. Nossa. Vai se ferrar, véi. Não, não, não. 5-0, mano. 5-0. Ah, não, mano. Eu acabei de acordar, entendeu? Vou parar um pouco de matar. Hã? Eu acabei de acordar, entendeu? É por isso que eu tô... Ah, acabei de acordar. Maravilha, então. Vamos lá, então. FF, tá? Hã. Bora. Agora eu te mato. Ah, mata, é. Mata. Tá parecido pra ele de costa, então. Nossa, mano, eu não tô te achando. Fala aí. Hum, hum. Onde é você, véi? Opa. Escutiu um tiro. Eu jogo a pistola pro alto. Será que você tá pra cá? Ó, ó. Será que você tá aqui? Não. Foi. Matei no Rollas. Não, que isso? Não, 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 não. Eu te acertei no Rollas. Ah, não. Não foi, hein? Ó, acerta no peito. Toma no peito. Ó. Hum, tomar meu cafezinho aqui. Ó. Ó. Nossa, eu podia ter me matado agora, véi. Eu tô tomando meu café mesmo. Ai, eu caí lá embaixo. Ó, eu podia ter te matado, tá? Mas eu segurei. Ó, ó. Nossa, pera. Calma. Me matem no Rollas. Nossa, pera, pera. Mano, não vai, véi. O que é isso? Você trocou três, velho. É a cação feia. Pera aí. Ah, não. Você tá tankando, véi. Não tô, não tô. Você também, véi. Você tankou três, velho. Cadê tu, véi? É, parceiro. É possível, não. Ó. Ah, mano, você tankou no Rollas, véi. Não, 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 não. Você tankou no Rollas. Você tankou no Rollas. Parceria, parceria. Mano. Não é possível, não. Cara, a bala que eu dei em você agora vai virar clipada, tá bom? Vamos, hein, vamos. Vamos, então, lá, parceria. Vamos lá. Bora, então, parceria. Bora. A tropa da Turquia tá presente, tá bom? Ah, é? Tá. FF, então, FF, então. Ah, então, aí. Fala que eu sou o senhor da tropa da Turquia, tá bom? Beleza, beleza, então. Cuida comigo, hein. Quero ver. Ah, que susto, mano. Não, não é possível, véi. Como é que tu não me viu, cara? Cara, eu tava mirando pra cá, véi. Mano, eu jurei que eu tinha visto algo, tipo, que você tava ali e tava vindo pra cá, tá ligado? Ah, parceiro, tá quanto mesmo? 6x1? Ah, beleza. 6x1, maravilha, maravilha. Vamos, vamos pra próxima. FF. FF? Olha, o cara tá na sede, hein, mano. Vocês estão sentindo isso aí, rapaziada? Ó. Ó, 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 ó. Levou, levou, levou bastante tiro. Levou que eu vi, eu senti, o sanguinho desceu, chama o Samu, que... Meu Deus, eu quase morri de queda, véi. É, vai nessa, vai brincando nessa. Hum, bem na hora que você subiu, véi. Ai, eu caí, sem querer. Boa. Pera. Ai, ai. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Mano, meu Deus do céu, véi. Eu errei... Como que eu errei esse tiro? Pera. Entra aqui. Toma um café. Tô tomando um café. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Olha esse cara, mano. Esse cara tá 4x2, né? 3x2. Uhum. Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tirou metal da cara, aí parou de tancar. Toma, então. Ah, beleza, viu? Beleza, beleza. Vai, vai. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Uh, 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 uh. Ó, não vai tomar, hein. Vai tomar de longe, vai tomar de longe. Vai tomar de longe, vai tomar de longe. Vai tomar de longe. Tomou de longe. Ó. Toma, toma. Ui. Ui, ui. Que isso, cara? Não é possível, né? Ó. Ó. Ó, vai tomar da teleguiada. A famosa teleguiada, ó. 3, 2, 1. Hum. Ai, meu Deus, velho. Brinca, ele brinca. 6x3, 6x3. Relaxa, relaxa. Relaxa que a gente só tá... Eu só tô brincando aqui, tá entendendo? Você quer que eu comece a jogar sério? Quer que eu comece a jogar sério mesmo? Ô, Tiff. Ah. Você é horrível, cara. Beleza, viu? Não adianta começar a jogar sério, não. Beleza. Ué? Tá levando pro coração. Vamos, então. Vamos. Vai, vai, então. Vai. Hum. Ó. Já vi humilhante. Visual central. É, cadê tu? Desgraça. Tô falando que eu já vi, caramba. Hum. Tancou. Tancou? Tancou dois? Ui, ui. Tancou três? Saca todas as balas que você dá é HS, mano? É, é, claro. Se você dá HS, velho? Hum, hum. Uh. 6x4, 6x4. Olha. Tá jogando, hein? Tá jogando. Vai, nesse aí, pra longe. Vai, até. Tá dando a vida, rapaziada. Ele tá dando a vida. Vamos ver, vamos ver. Vai, então. Vai, então. Próximo? Uhum, uhum, uhum. Uhum, 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 uhum. Uhum, uhum. Cadê esse meliante? Meliante? Cadê você? Já tem o visual. Meliante com uma mochila da Turquia central. Hum. Apetit. Tô falando que já tem o visual, mano? Ah, não. Que pixel, hein, mano? Ah, não, velho. 7x3? É, acho que é. Deixa eu colocar aqui. 7x. Ou 7x4. Não, é 7x4. 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 Aqui, ó. Mandei aqui, ó. 7x4. Uhum. Vamos lá, então. Próximo. Podemos? Podemos? Posso fazer uma coisinha? Hum, claro. O que eu tô fazendo? Ah, tapetinho. Ah, você não tá chamando de tapetinho? É. Ah, maravilha. Vamos, então. Vamos. Vai levar o outro no Rolas pra ficar esperto. Ai, meu Deus. Tu nunca me matou no Rolas. Eu também não te matei, mas daí a gente ignora. Ah, não, mano. Então faz o seguinte pra mim. Faz o seguinte. Rola. É, rolei. Vai. Rola aí, vai. Vai, abestalhado. Vai, vai, abestalhado. Ó. Uh. Oito a quatro, meus queridos. Não, 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 não. O que é isso, Giovanni? Você tá de hack, mano. Não é possível, não. Não tô, mano. Não tô, velho. Juro pra tu que eu não tô. Chief. Ai, meu Deus do céu. Vamos, então, vai. Taper tree. Vai virar Taper tree. Ó. Tancou um no Rolas. Nossa. Tancou outro. Ó, virou, virou, virou. Uma, ó. Ai, acabou a munição, acabou a munição. Ah, pausa, pausa técnica, pausa técnica. Pausa, pausa, pausa. Pausa técnica. Ah, tá quanto? Oito a quatro? Então vamos, então. Então vamos. Valendo, valendo, valendo. Vamos lá, Taper tree. Então. Ó, tô sem a Tati, hein. Agora tá com. Cadê tu? Cadê tu? Oito a quatro, oito a quatro. Esse é o oito a quatro. Cadê o Taper tree? Ui, ui, ui. Rapaziada, se eu ganhar esse aqui já sabe, né, mano? Pode comentar a roça e Taper tree. Ai, meu Deus. Ó. Hum. Uh, oito a cinco, oito a cinco. Oito a cinco, cidadão de bem. Hum. Oi. Você tá tancando muito, viu, Chief? Ah, shorty. Taper tree, shorty. Vamos então, vamos então, vai. Ah, vambora então, vai. Vamos ver até onde o humilhante safado consegue ir. Tá oito a cinco, né, mano? Uhum. Então vamos, show. Tomar meu cafezinho aqui. Taper tree! Ah, não, cara. Tomar na cabeça. Ah, FF, FF. Que isso, que isso, que isso, pô? Que isso? Nem me posicionei aqui, cara. Caraca, você tá muito rápido, mano. Que isso? É, o café é caramba, café é, pô. Ah, eu esqueço de tomar. É, mano. Ah, apertinho tá complicado. Pode ir já? Uhum. Ó, mais um, tá, hein? Ó. Ah, você tancou três, cara. Ah, mano. Ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não. Rola, rola pra mim. Rola, rola, rola pra mim. Vamos então, vamos no rolas, vamos no rolas. Rola, rola pra mim, então. Não vamos finalizar não, então. Rola. Vai. Quer que eu role? Uhum. Ai, pilantrinha. Oito é seis, mano. Tá, tá seis. Oito não, nove é seis, né? Ah, não sei. Não sei contar. Ah, pilantrinha. Vamos ver agora, vamos ver. Vamos vir pro nove. Nove é seis, daquele jeito. Não acertou nenhuma bala. Tá tranquilo. Eu não tava nove, não? Hã? Ah, não, nada, nada. Quer brincar de nova nove? Tudo nada? Tudo nada? Pode ser, pode ser, vai. Vamos lá, então. Vamos ver, então. Eu aposto, eu aposto. Você sabe que agora tu perde. Tu faz o seguinte, 50 ou no Pix? 50 ou? É. Tá bom, tá bom, vamos lá. Pode ser? Uhum, uhum. Vai ter que mandar. Preparado, tô preparado. Vamos então. Vamos então, vamos, vamos. O Lulu mandou da última vez, hein? Uhum. Valeu, tu apertei. Cadê? Cadê? Não dá pra cá. Já toma seu café. Uh. 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 Aí tem que, alguém vai ter que me mandar. Vai, vai, vai. Tem que me mandar. O que é isso? Chief. O que é isso? Ah, não. Ah, não deu tempo. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Olha isso, cara. Tu não tá morrendo, velho. Ah, eu tô pertinho, hein? O que? Ah, não, ah, não. Você tá roubando. Caralho. Ah, é muito bom ganhar aqui. Você tá roubando? Como você apostou, você vai ter que me mandar o cinquentinho. Não, não, não. Pode mandar o cinquentinho. Segundo as regras, capivara menu não é permitido, né? Não, tu apostou, tu apostou. Ninguém falou que não podia usar hack, tá entendendo? Ah, belido. Mod, mod, ninguém falou. Top 3. Palhaçada isso daí. Sabe o que eu faço contigo? Sabe o que eu faço aqui, ó? Ó. Top 3. Calma, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Top 3. Vai, passa. Aqui, ó. Não, pera, 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 aqui, ó. Ah, não, mano. Ó, aperti. Pode comentar aí, rapaziada. Se não, eu tô esperando o meu pixel, ok? Ah, pronto. Eu vi que você tava tancando, viu? Hum... Ah... Esse aí é choro, você tá entendendo? Esse aí é choro, pra mim... Eu te desafio aí, não, sem hack. Choros. Ah, tu vê que tu perde. Sem hack, tu perde. Sem hack, tu perde. Não tá levando pro coração. Rapaziada, eu vou finalizar aqui, porque já tá ficando tenso, o bagulho tá ficando tenso aqui, ó. Tapetinho tá começando... Tapetinho tá encharcado, velho. Deve ser o choro. Mas enfim, rapaziadinha. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e tamo junto. Belezinha? Aquele beijo, aquele queijo e aquele tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho